30 anos da Porta 33, Ilhéstico. Um roteiro de arte contemporânea para a cidade do Funchal. Exposição comissariada por Miguel Von Avo Pérez. Com 45 artistas e criadores madeirenses. 30 anos da Porta 33, Ilhéstico. Está muito chato, você não fazia feito nenhum. É um amigo, um espião, um russo, conspiração. Exato. E o que sai? Eu tenho que fazer o primeiro problema. Ah, eu tenho que fazer o primeiro problema. Percebe o que está. Espera, está sentado a negociação. Não, eu tenho que fazer o primeiro problema. Eu tenho que fazer o primeiro problema. Eu tenho que fazer o primeiro problema. Faltam pôr os escombros em cima da mesa. Não, eu tenho que fazer o primeiro problema. Eu tenho que fazer o primeiro, mas, eu tenho que fazer o segundo problema. Eu tenho que fazer... Ever. Oh, é o primeiro problema. É o primeiro problema. Exposição comissariada por Miguel Von Avo Pérez. Uma das vezes uma das vezes uma das vezes uma das vezes. Aplausos Obrigada. 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 Obrigado. 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 para a população em geral, porque normalmente este tipo de percursos a cidade do Conchal oferece para os turistas, as universidades oferecem para os especialistas, mas em termos da comunidade em geral sentimos que há um déficit deste tipo de atividades. O meu objetivo era mesmo as pessoas pararem a sua retina, saírem de todos os seus planos para o dia e conseguirem realmente aproveitar o percurso em si. Caminhar entre o Largo do Socorro, passando pela Rua de Santa Maria, acabando aqui no Almanente de Reis, que são realmente três sítios emblemados da cidade do Conchal. Curioso notar que alguns dos participantes viveram neste sítio e continuam e rememoraram o que o sítio foi há 30 anos atrás, com o mesmo boliço, mas era um boliço das pessoas que lá residiam e da atividade comercial que lá se mantiam. Passámos pela Rua de Santa Maria, que é uma das zonas mais movimentadas e com mais comércio. Ainda por cima éramos um grupo relativamente grande e passar no meio de todas as esplanadas e de todas as situações que se passam ao mesmo tempo naquela rua. Acho que foi difícil e a ideia era mostrar esses obstáculos todos e que realmente não é muito confortável. Esta zona não evolui para o peão, não evolui para o cidadão. A CIDADE NO BRASIL E tu gostas que as coisas todas fiquem muito parecidas com o natural, com o real, é isso? É isso, é isso, não é? Tem que chegar bem aqui no centro da Rossa Plasma, para esse peixe surgir. Nesse peixe, nesse peixe, depois uma parte vai na área. A CIDADE NO BRASIL E a CIDADE NO BRASIL Mas melhor mesmo é conseguir. E como é que conseguimos? Ou, olha, experimentar, tal e qual. O PIAZURO Apresentou o seu amigo, bruxo, velho e mau. Isto igual a ver os peixes. O que é que é que é a pessoa? É a pessoa que o meia agora para espumar se não lançar fome. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?